Estamos de volta, antenados perguntas e respostas, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre futebol. Você que gosta do Barça, do Neymar, ele foi também alvo de notícia durante a semana inteira por expressar sua fé. O Neymar fez um gesto de fé após a conquista da Liga dos Campeões. No último sábado, agora 6 de junho, foi criticado por vários jornalistas que consideraram a postura do jogador errônea. No jornal, talvez um dos maiores jornais do Brasil, de circulação do Estado de São Paulo, Marcelo Rubens Paiva publicou um artigo contrapondo a frase 100% Jesus, que estava exibida na faixa por Neymar. Ele classificou como 100% desnecessária. Segundo ele, falou o seguinte, o jogo teve quase um bilhão de espectadores no mundo inteiro. Por isso que o Neymar fez isso. E o Barça talvez seja o time mais popular e o Neymar um dos três grandes ídolos internacionais no futebol, junto com Messi e Cristiano Ronaldo, empatados aí na artilharia da Champions. Segundo ele, ainda continuando, ele falou o seguinte, muitos disseram que ele é livre, claro, para manifestar sua fé. E é mesmo. Apesar do time que até 2013 se vangloriava de não ser patrocinado por nenhuma empresa, e agora está sendo patrocinado pela Qatar, é o ex do país Qatar, que tem 80% de muçulmanos, seguidores do Islã. Então ele falou assim, eu sou fã do Neymar, e mais ainda de Jesus, mas sei que cada um deve estar no seu tempo e lugar. 100% desnecessário de escrever o Paiva, e também o Juca Kfouri, o cara que é conhecido por aversão, a demonstrações de fé nas arenas esportivas, publicou um artigo em seu blog, no portal UOL, criticando o Neymar, dizendo que ele deveria brilhar menos, e deixar de falar, menos também, e deixar de falar da sua crença pessoal durante as exposições de jogo de futebol. Eu achei interessante o primeiro Rubens, porque ele colocou um pouco da questão comercial que tem por trás. Ele falou assim, a Qatar é o ex de um país muçulmano, que patrocina e paga o cara, mas o cara lá vota 100% Jesus. No olhar comercial, eu sou um cara até imparcial nisso. Eu até vejo viés, beleza, mas agora, ele tem vontade própria, gente. E assim, família crente, e ele está dedicando a Deus, e assim, mas tinha um bilhão de pessoas, por que tu acha que ele botou uma faixa dessa? Porque tinha um bilhão de pessoas. André, Paulo disse, porque pra mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Essa situação me fez lembrar uma... Vamos ver se vai dar pra repetir isso, porque depois de uma dessa também, a primeira, tu viu que ninguém fez isso. Tudo bem, mas olha só, mas já causou impacto, já causou impacto. O mundo inteiro está falando desse negócio. Mas isso me fez lembrar uma situação que eu tive o privilégio de vivenciar. Eu fui interpretar um empresário na China, e fomos pra cidade de Yiwu. Na cidade de Yiwu, na China, é onde nós temos o maior shohun do mundo. E todas as pessoas vão na cidade de Yiwu, naquele shohun, para fazer compras. Então é muita gente, gente do mundo inteiro. Muitos muçulmanos lá também. E eu não vi, em nenhum momento, o nome Jesus. Nenhum momento. Tentei várias vezes conversar com a chinesa sobre Jesus Cristo, e ela disse, não, o meu Jesus chama-se Buda. Legal. Mas eu mandei brasa. Agora, eu me senti naquela responsabilidade, lembrei o que o apóstolo Paulo disse em Filipenses 1, 16, que diz, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. E defender o Evangelho, não é apenas carregar o nome Jesus na camisa, não. Eu não estou nem criticando o que ele fez. Mas é, na verdade, viver Jesus no seu testemunho. Mas eu acho que existem momentos que não tem como você mostrar a sua vivência se você tem uma oportunidade de expor aquilo que você crê através de uma faixa, através do nome. E eu, percebendo que as igrejas na China são estatais, e tudo é pregado segundo as ordens do seu governo, eu falei assim, senhor, me dá uma ideia. E eu me lembro que três horas da manhã, eu estendi minhas mãos lá no hotel e orei pela cidade de Yiwu. E quando eu fui para a China, para a cidade de Yiwu, lá nesse mercado, sabe o que eu fiz? Esse empresário que ia comprar aquelas telas de LED, aquelas telas que fica, se escreve um montão de coisa, sabe o que eu fiz? Segurei a chinesa dentro da loja e perguntei para ela, sai tudo que eu escrever? E só que ela tinha uma tela de teste do lado de fora, na cidade de Yiwu, onde passavam muitas pessoas. E eu escrevi, Jesus é o senhor de toda a terra. E eu botei lá, e apertei o enter, me arrepiei, segurei a mulher lá dentro, cometi um pecado, cometi, comecei a falar com ela, iludia a mulher que eu ia comprar mais coisa, mais coisa, mais coisa. Enquanto eu estava falando aquilo, estava lá, Jesus, o senhor de toda a terra. Olha, eu passei meia hora depois lá, e ainda estava aquilo escrito. Quantas pessoas leram aquilo? Parabéns, Neymar, continua, e sofra por isso, perca o contrato, perca o contrato, perca o contrato. Não sei se vão deixar da próxima, mas já fez. Eu confesso, eu não gosto de futebol e não curto o Neymar. Não, não gosto, não curto. Isso sim é um pecado. É, não corre. No jogo da... na Copa do Mundo eu com peito para dormir, botar o sono em dia, ou então ficar zoando o pessoal que está sofrendo com o Brasil tomando... Ih, Jesus, aí é. Enfim, mas aí o que acontece? Nem sabia que Neymar era crente, eu não sabia. Mas, parabéns, né, como ele falou, que não seja só na testa, mas no coração e nos atos. Porque os atos que eu conhecia para trás eram atos que realmente não refletiam os atos de uma pessoa que tem uma fé em Cristo. Mas, enfim, tomara que realmente seja uma verdade. Mas, aproveitando o que ele falou, a Bíblia fala, e o que um dos jornalistas falaram, né, tem um tempo para tudo. E a Bíblia diz que tem um tempo para tudo, né, de plantar, de colher, de nascer, de morrer. Só que, para o Evangelho, Paulo diz, pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo. Então, não há tempo para pregar o Evangelho em todas as oportunidades de se aproveitar. Ele quis usar a Bíblia, mas também... Então, assim, talvez ele nunca vá ver isso. Neymar, não lhe conheço, meu irmão, não tenho admiração pelo futebol, porque eu não gosto de futebol. Mas eu lhe admiro pela sua coragem, que Deus lhe abençoe, viu? Que não é mole, não. Com certeza. Ele teve mais coragem do que alguns crentes que estão na igreja, né? E o tipo de jogo, para quem foi, é quase uma final de Copa do Mundo. E o cara, um único jogo, pegou, botou a faixa e acabou. André, a questão é, não é a primeira manifestação de fé que acontece em meio a um futebol, né? Foi até muito regulamentado. O Kaká fazia muito, depois não deixavam. Não teve um tempo, o pessoal botava na camisa. Kaká, aí não deixaram depois. Pode mais. Eles vão proibindo, já colocam. Um monte de jogador vai lá e se benze lá, sei lá. Mas será que eles vão proibir? Os caras de fazer aquilo, uma passeata gay também, de pegar... Não, mas isso não vai não, né? Eu acredito assim, a fé, ela não está separada do indivíduo, né? E quando você faz o que estão fazendo... Fiz um gol, apontei para o seu, não posso mais? Quer dizer, estou limitado agora, então, poxa. Só dá soquinho. Tem que vir no contrato, né? Mas, entendeu? Mas eu acredito assim, a fé não está separada do indivíduo. Quando você taxa isso, ó, não, achei desnecessário, 100% desnecessário, falar 100% do Jesus... Agora, uma observação, que ele usou a palavra Jesus, quando muitas pessoas querem usar a palavra Deus. Há uma diferença. Por mais que saibamos da questão da divindade, quando você fala Deus... Deus é genérico, é pessoal. Agora, quando fala Jesus, meu irmão, eles lembram que está associado ao cristianismo. E a gente quer dizer, não, assim, você para para ver a coragem de um cara desse. Só que também, vamos lá, ele não é bobo, não. Ele deve ter falado antes, imagina, olha, o time dele é patrocinado para o Catar, 80% do muçulmano. O mundo muçulmano está assistindo a esse troço. O cara manda Jesus... Corajoso. Meu irmão, o cara é macho demais, o cara é macho demais. O boicote... O boicote, André, ouve um boicote a um palestrante que veio para o Summit, não sei se você soube disso, no Summit 2009, 2010, alguma coisa, ele era um grande empresário dos Estados Unidos, e os homossexuais, que eram seus clientes, falaram que iam parar de... Iam abaixar na carteira de clientes, não iam mais comprar o produto dele. Se ele viesse, é, mas se ele viesse ao Brasil falar, palestrar, contra essa temática. Contra essa temática. E ele resolveu fazer o quê? Ele resolveu não vir ao Brasil. Então tem um lado e tem um outro lado. Meu pensamento é, a gente tem que realmente professar a nossa fé, como o pastor falou, em tempo e fora de tempo, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, e não importa se seja num jogo de futebol, ou de repente um lutador de MMA, seja lá o que for, eu creio, eu vou evidenciar e não tem como parar. Quando a gente olha Daniel, aconteceu isso com o Daniel. Quando ele foi convidado lá pelo reino babilônico para estar lá, ele foi proibido de orar, ele não parou de orar. Então, a gente precisa entender, né, que às vezes algumas coisas, elas vêm, elas são colocadas para desafiar a nossa fé. Sabe o que acontece? A gente está com tanta carência de heróis, heróis da fé, que quando a gente vê um ato desse... É bacana demais, né? Porque assim, eu falo para a minha igreja o seguinte, olha só, em que momento Jesus falou para você que você viveria confortável nessa terra? Porque ele disse, nós seríamos levados às autoridades, perseguidos, mortos, por causa do amor que nós tínhamos ao seu nome, e do amor de Cristo. As pessoas estão com medo, com medo de morrer. Está com medo de morrer, filhão? Vai para a Macumba, vai para outro lugar. Porque o evangelho é morte, toma a sua cruz e me segue. Então o cara fala, não, não vou me expor, não quero perder. Irmão, então, você está no lugar errado. A única conclusão que eu chego é que alcançou o propósito, né? Que incomodou muita gente. Não, tem todos que eles estão falando. Se no Brasil, onde já existe uma liberdade religiosa, um país cristão, já estão falando, imagina... A televisão, daqui a pouco, está na imagem, 100% de Jesus. Imagina o cara, o dono da televisão, tira a câmera, não sei, e tinha que filmar o Neymar, ele fez gol, fez o último gol, foi o cara do jogo, e aí, como é que faz? Parabéns, Neymar. Vamos ver, claro, se é a FIFA, se é o EF, se vai ver algum posicionamento. Porque eu lembro, quando o Kaká fazia os gols, ele levantava 2FL e também tinha isso, eles regulamentaram durante a partida, durante os 90 minutos, não podiam ter nenhum tipo de manifestação no sentido de mostrar a imagem. Podiam orar, apontar... E aí, fecha, isso já não pode no futebol, parece mundial, que é regulamentado pela FIFA. Tinha acabado o jogo, acabou o jogo, quero ver que a faixa foi embora. Deixa eu botar uma pimenta aqui. Aqui ele continua mostrando só a Cristo. Porque você está falando agora do Kaká, que levantava a camisa, mas teve uma foto que vinculou a capa de revista aí, de que todos os grandes jogadores, alguns jogadores simples, se eu não me engano, tiraram foto de cueca, né? Mostrando o peitoral, mostrando o abdome, e o Kaká, não, eu sou crente, eu não posso tirar foto de cueca. Aí tirou com a calça aberta, mostrando a cueca. Entendeu? Então, assim, a questão é essa. Eu tenho que manifestar Jesus em todo momento da minha vida, em ações também, não é só levantar a camisa. Porque a gente vê isso, por exemplo, não conhecia o Neymar, né? Mas se ele realmente está com essa postura, agora, o que o cara não pode é estar mostrando Jesus aqui, daqui a pouco está envolvido em adultério, três filhos, quatro, não sei o quê. Que aí também, meu irmão, aí se torna marketing também, só para ficar famoso. Então, que seja verdadeiramente... É, entendeu? Você levantar uma questão, e daqui a pouco você está vivendo como os outros. Aí fica complicado. Vamos para o break? Para daqui a pouco a gente volta. O último bloco vai ser mais que a gente está vendo de todos. É uma notícia muito interessante. Enfim, todos os temáticos aqui durante o programa foram fortes hoje. Fica aí com a gente, não sai, que a gente volta já já. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí E aí E aí